Saveiro entra debaixo de carreta em acidente na BR-267 e mata policial militar. PM de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, polidiu violentamente na traseira de uma carreta, que seguia no mesmo sentido. Agora, no nosso canal. O policial militar Abner Henrique Caetano Carneiro, de 25 anos, morreu no início da manhã deste domingo, dia 27 de fevereiro, em um acidente de trânsito na BR-267, em Bataguaçu, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande. Por volta das 6 horas da manhã, Abner seguia com seu veículo Volkswagen Saveiro, sentido presidente Epitácio São Paulo, e acabou colidindo violentamente na traseira de uma carreta, que estava no mesmo sentido, no quilômetro 18 da rodovia, próximo da base da Polícia Rodoviária Federal. O carro do policial entrou debaixo da carreta, que transportava óleo de soja, e chegou a ser arrastado, por cerca de 50 metros. O PM morreu no local, preso às ferragens, segundo apurado pelo portal Cenário MS. O carreteiro seguia com o produto para o Rio de Janeiro e não teve ferimentos. A perícia técnica da Polícia Civil de Nova Andradina esteve no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas. Abner Henrique Caetano Carneiro é de Nova Andradina, estava lotado no 7º CIPM, de Bataguaçu, desde 2021. Ele é filho do comandante da PMR, Polícia Militar Rodoviária, da Base Operacional, no Vale do Ivinhema. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Canal Motorista Leandro Ferreira. Credibilidade, sempre com a notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.